Você mencionou que no seu período mais delicado durante a pandemia, foi interessante, foi importante que pessoas enviassem mensagens pra você, pra te dar aquele ânimo, enfim. Eu acho que assim, por mais que a gente tenha ficado distante das pessoas, com certeza poder ali manter esse contato online, assim, fortaleceu a todos nós, né? E como é importante ter pessoas que influenciam a gente, que nos amparam, né? Nesse sentido, a gente quer muito te dar um presente, não é o tablet, mas está no tablet. Tem alguém que eu sei que é muito importante pra você, que tem um recado pra você. Então é só dar o play pra você ouvir um pouquinho aí desse recado dessa pessoa que eu sei que é especial pra você. É só dar o play. Tá bom. Olá, tudo bem, Reno? Uma alegria ser lembrada, sobretudo nas questões espirituais. Eu me lembro que eu conheci Reno ainda juvenil, quando a gente frequentávamos a Igreja Central de Cáceres. Eu era professora, mas eu lembro que Reno gostava muito mais da classe bíblica e nós estudamos o Seminário do Apocalipse. Eu acho que é um tema muito interessante pra ser estudado nessa fase, que as crianças têm muita curiosidade. E naquela época também, nós começamos um grupo de flauta, né? Tínhamos até primeira e segunda voz e Reno participava e ele gostava muito e até animava os outros colegas. E olha que musicista ele virou, né? Uma alegria pra gente. O coração da gente fica muito feliz. Também me lembro das participações da igreja, a gente tinha os teatros, fizemos sobre o Daniel, sobre o Paulo. E Reno sempre estava pronto pra participar, sempre ele estava lá, dando sua contribuição, estava conosco. E não foi só ali também, não, né? Reno marcou outros momentos. 15 no Fusca, momentos até lá na Escola Adventista, quando a gente fez o projeto de logo. As falas dele foram interessantes pra pesquisa. E olha um detalhe, né? Ele cresce e Deus também tem usado. E num momento muito difícil da minha vida, que eu perguntava pra Deus, Senhor, como que nasce o orgulho em nós? Foi Reno quem me disse, tia, às vezes a gente quer esconder tanto a nossa fragilidade e acaba apresentando só o nosso lado de talento, né? E não deixa que as pessoas conheçam quem nós somos de verdade. Olha, Reno, essa fala tá muito legal, tá indo até pro meu livro. Você sabe que eu te amo, tá no meu coração. E se eu fui uma influência espiritual na sua vida, que Deus seja louvado. Olha, quero estar contigo no céu, com os seus. Um beijo bem grande pra você e pra um monte de gente aí que eu amo. E que a gente possa estar junto pela eternidade. Quem é... o nome dela é Rebeca, já vou adiantar pra vocês, tá? Rebeca, uma pessoa incrível. Inclusive, beijo Rebeca, obrigado por atender o nosso pedido. Conta pra mim um pouquinho, conta pra gente. Gente, ela já deu aí alguns spoilers, mas sei que ela teve uma influência muito grande na sua vida, não só com relação à música, né? Exatamente. Nossa, a tia Rebeca, né? Que é a tia do coração, a minha tia mesmo, assim, do coração. Foi minha professora do Juvenis, foi minha professora no Colégio Adventista e foi uma mentora espiritual pra mim. Então, naquele momento que eu tava bem iniciando as coisas na igreja, ela foi uma força muito grande que me impulsionava. Ela tocava flauta também, aí a gente começou a tocar igual ela falou. Ela estudou com a gente a classe bíblica do Apocalipse e uma coisa que eu não esqueço de jeito nenhum. Foi uma coisa marcante demais na minha vida. Inclusive, esse tema eu gosto, eu quero reproduzir esse tema agora como professora, inclusive dos adolescentes, né? Reproduzir algo que ela me ensinou a fazer, a estudar o Apocalipse. E, nossa, coisas incríveis que nós fizemos, como esse 15 no Fusca que ela falou. Foi um dia histórico, ela tinha um Fusca verde. E, nesse Fusca, coube 15 pessoas. Uau! Porque nós tínhamos que ir pra casa dela fazer cachorro quente e brincar. E, não, vamos todo mundo no Fusca. Aí começou a entrar gente, a gente se apertou. Assim, não recomendo que façam isso. É perigoso, não façam isso em casa. Mas valeu a pena, né? Valeu a pena, a memória tá aqui guardada muito forte. Ai, que legal, que legal. Muito gostoso saber dessa parte também, dessa história. Lindo, lindo da minha vida. A professora Rebeca é uma pessoa que eu guardo no coração demais, demais. Ela foi uma mentora, realmente. Tchau. 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 Tchau.